Sonhar que está fugindo. Sonhar que está fugindo de alguém. Significado. Pessoas em geral não gostam de estarem presos ou em uma situação da qual não gostam de estar. Por isso mesmo que em sonhar que está fugindo de alguém vai indicar que é primordial tomar cuidado com aquilo que está te prendendo. Antes de sair por aí e querer soltar ou soltar-se de alguém, lembre-se que muitas prisões são criadas por si mesmo. A consciência campeã nisso pode acabar criando complexos que precisam ser tratados, porque são bem perigosos. Devido a toda essa situação, torna-se essencial ter atenção e principalmente lembrar-se do contexto geral do sonho. Sim, meu ser de luz. Meu ser de luz, os detalhes do sonho fazem toda a diferença na interpretação. Sonhar que está fugindo costuma ser muito frequente, principalmente ser um reflexo do seu momento atual. Por isso, você pode sonhar que está fugindo de diferentes formas, como por exemplo, está fugindo de um conhecido, de um desconhecido ou você está em fuga, pulando o muro, sozinho. Meu ser de luz, vou dar para você alguns exemplos de sonhar que está fugindo, desses exemplos se encaixam no seu sonho. Sonhar que está fugindo de alguém conhecido. Significado. O que significa sonhar que está fugindo de alguém conhecido? Sonhar que está fugindo de alguém conhecido representa a sua necessidade de estar mais presente na vida das pessoas que você ama. Esse sonho também revela que você tem dificuldade de aceitar a opinião de outras pessoas e que não quer ser controlado por ninguém. Lembre-se de que sempre vale a pena ouvir os outros e o que eles têm a dizer. Procure abrir sua mente, ouça os outros pontos de vista. Quem sabe a solução dos seus problemas pode vir de quem você menos espera. Ou de alguém que julga muito diferente de você. Sonhar que está fugindo de alguém desconhecido significa um mau presságio para as questões financeiras. Se você estiver abrindo um negócio, fique atento, pois alguém quer sim te prejudicar. Além disso, você também pode se prejudicar caso não faça um bom planejamento do projeto. Sonhar que está fugindo de alguém desconhecido. Pede que você tome bastante cuidado com quem lhe rodeia. Sim, meu ser de luz. As pessoas que te rodeiam. Sonhar que está fugindo de carro significa que revela que você está inseguro de fazer mudança em sua vida. É normal ter receio do novo, mas não deixe que isso te paralise, pois toda mudança é necessária para que haja uma evolução. Além disso, se o seu sonho você fugiu de um acidente, é sinal de que você enfrentará algum problema, mas não conseguirá encontrar uma solução tão fácil. Sonhar que está fugindo de moto significa que já passou da hora de você assumir as suas responsabilidades diante de uma situação que está adiando. Tenha em mente que em alguns momentos você não conseguirá que outras pessoas resolvam seus problemas e tudo. Dependerá sim da sua atitude. Sonhar que está fugindo de casa. Significado que significa sonhar que você está fugindo de casa? Sonhar que você está fugindo de casa pode ter algum significado. Primeiro, revela uma necessidade de resolver alguns problemas que está atrapalhando a convivência com as outras pessoas que moram com você. Outro significado possível reflete a sua personalidade e sobre como você se sente em relação a você mesmo. É muito importante cuidar da sua autoestima. Tire um tempo somente para você, para manter seu corpo e mentes saudáveis. Tenha em mente que algumas vezes é necessário se isolar e se afastar dos problemas que outras pessoas podem jogar em cima de você. Sonhar que está fugindo do trabalho. Significado que significa sonhar fugindo do trabalho. Sonhar que você está fugindo do trabalho a princípio pode significar que você quer literalmente fugir do seu trabalho ou ser demitido. Mas, na verdade, sonhar que está fugindo do trabalho é um sinal de que você quer se libertar de algum problema pessoal que está te deixando muito estressado. Analise a causa do seu problema e encontre uma solução o quanto antes. Meu ser de luz, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o joinha. Caso queira ajuda na interpretação do seu sonho, deixe nos comentários abaixo qual foi o seu sonho em detalhes. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e vou ajudar você a interpretar o seu. Tá bom? Deixe nos comentários abaixo qual foi o seu sonho. Deixe o joinha no vídeo. O YouTube me avisa. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. De quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Marco. Aquele beijo. E eu... Fui! Fui!